Nos últimos vídeos a gente tem trabalhado com componentes em contextos em escalas diferentes. A gente viu componentes pequenos sendo usados, por exemplo, na construção de uma interface gráfica e grandes componentes como serviços web. Nesse vídeo a gente vai integrar essas duas esferas na construção de uma aplicação e a gente vai brincar um pouco, trabalhar um pouco com a modelagem em escalas. Então esse vídeo, na verdade, é uma desculpa também para a gente pensar no problema de modelagem e de construção de uma aplicação tratando as diferentes escalas que você pode modelar um componente. Tá certo? O meu nome é André. Esse vídeo faz parte de um curso de componentes que eu estou dando na Unicamp. E eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores, porque esse aqui está dando continuidade a vários outros. O nosso foco aqui vai ser construir um aplicativo para um mobile, um celular, um tablet, que ele vai fazer o seguinte, você vai dar o nome de uma receita ou algum prato que você queira, ele vai retornar para você uma foto desse prato e como fazer o prato. E ele vai fazer isso acessando um serviço. Então, o aplicativo em si, a gente vai fazer usando o MIT App Inventor, que a gente já viu aqui em vídeos anteriores. E a lógica básica vai ser a seguinte, eu tenho o aplicativo rodando e eu quero pensar com vocês, esse aplicativo como se fosse um grande componente. Eu posso pensar isso, porque eu posso pensar componente em várias esferas de atuação. Nesse caso, esse meu aplicativo inteiro é como se fosse um grande componente, que tem uma interface para a web usando o protocolo REST, que a gente estudou no vídeo passado. E o nosso serviço, TheMillsDB, que a gente também viu no vídeo passado, que ele traz para você receitas, etc, etc. Ele vai ser como se fosse um outro grande componente, certo? E a ideia é que esse componente da esquerda, ele vai, quando você escrever o ingrediente, ele vai acessar o TheMillsDB, vai pegar a imagem da receita, como fazer e vai mostrar no aplicativo. Então, ele vai fazer um GET, a gente viu isso no vídeo passado, né? Uma solicitação GET, o TheMillsDB vai retornar os dados da receita e ele vai mostrar aqui na tela. Em linhas gerais, no grande, na escala maior, é isso que a gente vai fazer, tá? E a gente vai ver que quando esse TheMillsDB manda de volta os dados para o aplicativo, ele vai usar aquela técnica de um objeto de dados, um Data Transfer Object, que a gente comentou no vídeo passado, né? Em JSON. Ele vai mandar isso de volta, o aplicativo vai desmontar esse objeto JSON e vai mostrar na tela do aplicativo a imagem e o texto. Só que eu quero lembrar vocês agora, uma coisa que eu falei lá no começo, quando a gente começa a falar de componentes, que é como é que a gente trata esse problema dos componentes em escalas, tá? Então, eu citei aquele exemplo, imagina que você quer viajar para as Maldivas, e aí eu fui mostrando como é que você chegaria lá, e aí eu fui mostrando que você vai trabalhando com mapas, saindo de Guarujá em várias escalas, lembram disso? Até que você, é... Então, eu citei aquela situação, você não pode ter todos os mapas na escala maior, você tem que ir navegando e depois, na medida que você se aproximar das Maldivas, depois você vai pegando mapas com escalas ampliadas. Então, a ideia que eu falei para vocês, e a mensagem final, é que quando você desenvolve coisas, e isso você aprende fortemente com os componentes, quando você desenvolve coisas, você tem que aprender a trabalhar nessas escalas, do que você está desenvolvendo, e a gente vai fazer um pouco um exercício desse aqui. Então, a gente vai pegar aquela proposta que eu acabei de anunciar, a gente vai dar um zoom in nela, tá? E ela vai ficar uma coisa assim no final. Claro que a gente vai estudar parte a parte, mas a gente vai ver que dentro dela, é como se eu vou fazer aqui o white box, eu vou abrir o nosso componente, meu app, e lá dentro você vai ver que eu tenho uma composição de componentes que trabalham em conjunto, para fazer a tarefa do aplicativo de mostrar a receita, certo? E vocês vão ver que tem essa porta aqui também, que eu vou comentar mais para frente. Então, vamos começar olhando esse aplicativo, tá? Você pode acessar ele, se você quiser, na web, enquanto eu estou falando esse vídeo aqui. Eu acabei de acrescentar aqui, à esquerda, o link, se você quiser. E aí você pode acessar o aplicativo e acompanhar o que eu vou explicar aqui. Então, eu vou abrir aqui com vocês o App Inventor, tá? E vou trazer o aplicativo para cá, para a gente... Então, está aqui o aplicativo e a gente vai começar a estudar ele por dentro. Muito bem. Então, a gente vai começar, como eu falo aqui no slide, olhando o Composite Pattern. Vocês devem lembrar, foi aquele pattern que a gente estudou, onde eu vou construindo uma agregação de componentes visuais para construir o meu aplicativo, certo? Então, aqui, à direita, tem a árvore dos componentes. Então, vamos dar uma passeada no aplicativo para a gente entender quem é quem aqui dentro. Então, eu tenho aqui um Horizontal Arrangement para colocar o rótulo, esse Meal Name, que é esse Label Meal, e esse campo chamado Meal Name, que é onde eu vou digitar o produto que eu quero acessar, certo? Depois, eu tenho esse botão, que é o Load Receipt, que é esse botão aqui, não é? Que quando eu clico, ele vai lá, pega a receita e traz para o painel, certo? Depois, eu tenho um outro componente, que é o Meal Image, que é a imagem, é o componente imagem, onde a gente vai colocar a imagem da receita, né? Então, o que eu fiz? Eu criei uma imagem que não tem, não é? Porque vocês lembram que para aparecer a imagem, você tem que indicar aqui quem é o Picture. Eu coloquei sem Picture, aí não aparece nada, aí quando eu der um valor para o Picture, ele aparece a imagem. Esse é o truque, mas eu já deixo o componente imagem lá, pré-colocado, e aí quando eu mudo a propriedade Picture, ele carrega e mostra a imagem. A propriedade Picture vai ser uma URL, onde a imagem está. Por último, eu tenho esse recipe, não, penúltimo, né? Eu tenho esse recipe Description, que é um campo texto, eu configurei ele, não é? Aqui, com o fio Parent na propriedade, para ele ficar bem grande e ocupar todo o espaço que sobrar na tela, certo? E tem um componente que não aparece visualmente, está aqui embaixo, né? Que eu chamei de MealsDB, que eu vou descrever ele daqui a pouquinho. Ele vai ser uma espécie de conexão ou proxy com o serviço web MealsDB. Então, ele vai se conectar com MealsDB para fazer as coisas lá, não é? Bom, então, o The MealsDB, né? The MealDB, na verdade. Legal, então, essa é o composite, a composição dos nossos serviços, tá? Aí, obviamente, por trás disso, como você lembra, se você clicar em Blocks, vai aparecer o nosso aplicativo, que vocês estão vendo, que ele tem uma certa complexidade, mas não se preocupem, porque a gente vai pegar cada um desses pedaços e estudar ele separadamente, tá? Legal. Então, a gente vai... Depois de ter visto o pattern, tá? A gente vai pensar o seguinte. Então, eu estou imaginando que o nosso aplicativo, ele vai fazer uma chamada REST para o DMI e o DB, certo? Pela web. E ele precisa de um suporte para isso, tá? A técnica que vai ser usada aqui, que é uma técnica que a App Inventor usa, mas tem outros aplicativos que eu também vi que já usam isso, é o que a gente vai chamar de um componente proxy. O que é um componente proxy? Eu tenho um componente local, que vai ter esse nome de MiosDB, que ele localmente vai receber as requisições, etc., e ele conversa com o serviço REST remoto. Quando o serviço REST remoto responde para ele com os dados, ele entrega de volta para os componentes a resposta. Então, na real, os componentes internos da aplicação, eles acham que estão conversando com o componente local, que é esse MiosDB. E esse MiosDB é que faz a ponte com o remoto. Isso é uma forma muito poderosa de você organizar a aplicação. Por quê? Porque fica muito fácil depois internamente se reconfigurar. Imagina que ao invés de acessar o serviço, eu quero acessar o banco de dados. Eu só preciso trocar esse componente, e o resto continua funcionando. Então, isso é muito importante, e isso também explora um pouco a ideia de você componentizar as coisas. Certo? Legal. Então, esse proxy é o primeiro cara que a gente precisa configurar. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer ele... Como é que eu ativo esse... Como é que eu ativo essa chamada de serviço? Então, vocês se lembram, quando eu trabalho com o App Inventor, a gente faz uma aplicação baseada em eventos. Existe um evento que é disparado e que vai fazer alguma coisa acontecer. No nosso caso aqui, é quando eu clicar no botão Load. Na hora que eu clicar em Load, significa que eu quero solicitar o serviço remoto que ele me mande a receita. Certo? Então, lembrem-se, né? Esse cara vai passar por um broker interno do MIT App Inventor, né? Vai gerar esse evento a um clique, e vai chamar o DMIUSDB. Então, vamos lembrar como é que isso é feito no App Inventor. Então, vocês devem se lembrar que a gente puxa do componente esse clique, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer o seguinte aqui agora. Eu vou duplicar esse projeto, certo? Que eu tenho aqui. E vou tirar dele toda a parte de programação, tá? Então, eu vou trazer aqui o projeto. Certo? E vou tirar dele toda a parte de programação pra gente começar a programação do zero. Certo? Pra vocês acompanharem, né? Toda a programação aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer isso. Delete. 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 Ele ficou, achou estranho, né? Bom, então, só pra vocês lembrarem. Como é que eu pego, como é que eu capturo um evento? Eu não sei, ele às vezes dá isso. Mas deixa eu ver, tá tudo certo. Como é que eu pego um evento? Por exemplo, de um botão. Então, eu vou clicar. Aqui aparece a minha árvore Composite, tá vendo? E quando eu clico aqui, por exemplo, no botão Load Receipt, aparecem eventos associados ao Load Receipt, como o clique, por exemplo. Tá vendo? Então, é esse cara que vai ser o primeiro passo, né? Quando eu clicar no botão, que é o que tá mostrado nesse slide aqui, ó. Quando eu der um clique no Load Receipt. O que que eu quero fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é setar o URL do MiosDB, certo? Então, vejam como é que eu vou setar essa... Eu vou setar a chamada, tá? Que é pra ele saber chamar. Então, vocês devem lembrar que a gente fez a chamada no vídeo passado, né? Ele basicamente tinha o endereço na web, que é essa primeira parte, o serviço e o parâmetro, né? Então, eu vou pegar esse string aqui e vou criar uma string dessa no... Eu vou criar uma string dessa no App Inventor. Só que eu vou deixar o nome da comida que vai ser solicitada como se fosse um parâmetro, assim, entre chaves. Tá vendo? Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou pegar essa... Vou pegar esse endereço aqui, tá? E eu vou chegar aqui no App Inventor agora. Vou pegar um text aqui, é um texto, e vou copiar ele aqui dentro, tá? Então, tá lá, ó. Com o food aqui. Você tá vendo que eu deixei o food aqui? Legal. Então, eu transformei essa URL, que é a URL chamada, nesse food aí, tá? E aí? Aí, é... Ele vai... O próximo passo agora é que tem um outro campo, né? Aquele campo da tela que chama Mewname, onde eu escrevi o nome do campo, o nome da receita que eu quero, certo? Tá lá no Mewname. Então, o que eu quero fazer agora é que eu quero pegar essa string que eu criei, né? Que tem um campo food pra ser substituído, que é esse campo aqui, e trocar esse campo food, então, trocar esse segmento pelo que tá no campo Mewname, certo? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse serviço de replace, tá? Então, esse serviço de replace é um serviço de string que vai estar disponível. E vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, eu vou pegar essa string que eu criei aqui, eu vou aqui voltar em text e vou pegar a opção de replace, replace all text. e vou dizer assim, ó, eu vou pegar essa string como base, tá certo? Vou fazer um replace especificamente da parte que tem escrito food, certo? Que vocês se lembram que ele tá aqui no final, food, tá vendo? E eu vou substituir pelo quê? Aí, novamente, eu vou pegar esse campo que tem aqui na tela, ó, que é esse campo que se chama Mewname. Então, ele aparece aqui na árvore Mewname, tá vendo? E aí, eu posso dizer, olha, eu quero fazer um get Mewname, né? Mas eu quero pegar o quê do Mewname? O text, que é o que o usuário digitou. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a string, a URL de chamada, e o final dela é onde eu colocaria o nome da comida. Daí, eu peguei o que tá no campo e substituí lá. Então, eu montei bonitinho a chamada, a chamada da URL, tá? Tá montada, certo? Legal. Eu fiz isso. Agora, eu vou ter que usar uma chamada REST. Vocês devem se lembrar, no vídeo passado, eu falei desses quatro tipos de chamada REST. GET, POST, PUT e DELETE. Eu mostrei em detalhes como é que eles funcionam, etc, etc. O App Inventor, ele tem um comando que você vai associar ao serviço pra cada um desses, certo? No nosso caso, especificamente, a gente quer fazer um GET, tá? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando o cara clicar no botão LOAD, eu vou chamar esse serviço GET, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar pra cá. Vamos construindo. Eu vou pegar agora aqui, olha, o MILSDB, e aqui você vai ver aqui, olha, as chamadas, tá vendo? Olha lá, o MILSDB GET, tá vendo? Tá associado ao componente MILSDB, né? E eu vou colocar isso aqui. Quer dizer, quando o cara pedir pra ler a receita, ele vai fazer o GET desse careta, certo? Legal. Tá. Mas, antes de fazer o GET, tá? Então, antes de poder chamar o GET desse serviço, eu tenho que dizer GET de quem? Qual é a URL que vai ter desse GET? Então, antes de fazer o GET, eu vou setar o URL dele, e aí eu faço o GET. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o MILSDB aqui de novo. Eu sempre pego a partir do componente, tá vendo? MILSDB. Aí você vai ver que aqui tem, em algum lugar, o SET, né? Você pode pegar qualquer SET aqui, e aí você configura, tá? SET MILSDB URL, tá vendo? Eu configurei. E eu vou colocar esse cara aqui, ó. Certo? E eu vou setar o quê? Lembra essa montagem que eu acabei de fazer? Que eu peguei aquela URL e substituí pelo que o cara digitou? Eu vou tacar ela aqui, ó. Então, agora, vamos repassar aqui o que eu fiz. quando o cara clicar no botão Load Receipt, ele vai pegar aquele template de URL que eu montei, e vai substituir a PathFood pelo que eu digitei no campo texto, certo? E vai chamar o GET do serviço do MILDB, certo? Bacana. Ficou assim. Então, na real, o que ele vai fazer é, na hora que ele vai... Tem duas partes, né? Se a gente for olhar isso na lógica de componentes. Tem um componente que tem o texto do que eu digitei, que eu quero consultar, e o... E ele deu... Na hora que eu cliquei no Load, ele pegou esse texto, tá certo? Que foi digitado. Aí foi montada uma URL, certo? E foram feitas duas chamadas. Na primeira chamada, ele setou o campo texto aqui, né? É... Da URL, né? E aqui está escrito texto, mas na verdade não é texto o nome do campo, tá? Está errado. O nome do campo aqui é URL. Ele setou essa URL aqui. Daqui pra frente vai aparecer texto, eu não vou corrigir tudo, mas é o campo URL. Ele setou a URL do campo, certo? E... E aí depois ele fez a chamada do Get. Então, isso é como... Está na forma de componente. Então, na real, isso que eu construí aqui embaixo está representado na forma de componentes por isso aqui em cima. Tá certo? Sendo que esse cara aqui de baixo é o URL. Tá? É... Resolvi corrigir os slides para o URL. Então, aqui é o URL. Então, essa composição de componentes representa o que você está vendo aqui embaixo, né? A interação entre eles. Então, a gente agora pode tentar fazer um zoom out, né? E eu acho que essa zoom in, zoom out, zoom in, zoom out vai dando pra gente a visão de que a gente está trabalhando com escalas diferentes. Tá? Então, na verdade, eu posso pensar nisso aqui encapsulado. Eu estou chamando de meal client, mas eu gosto mais de meal app. Né? Pensar isso no componente meal app. Tá. Então, é aquela ideia, né? Agora, que eu estou pensando nesse componente maior, né? E aqui tem uma coisa interessante que você tem que prestar atenção que é nesse componente maior, né? Eu tenho uma porta aqui, ó que emite eventos. Tá vendo? E essa porta do componente maior na verdade remete a uma porta do componente interno que é o mealsDB que vai fazer aquele papel que a gente chama de proxy. Então, no componente externo a gente só vai ver uma interface de comunicação que é a interface que se comunica com os serviços, né? E essa interface quando você abre o componente você vê que vai ser atendido por esse cara que é o proxy. Tá? Então, como eu falei essa visão maior desse componentão aqui ele só tem essa porta que ele vai fazer o request né? Porque o componente vai fazer esse request com o endereço e ele já pegou e já viu que você escreveu no campo já substituiu e mandou e ele vai chamar esse serviço search.php com o parâmetro arrabiata né? Do meu DB. Aí, o que que vai acontecer? vamos pensar então agora no nível do app então é um app né? Se eu esconder os detalhes internos que tem uma porta só que é esse request ele vai fazer a requisição pra esse cara aqui e vai acontecer o que? Esse cara vai mandar uma resposta né? E essa resposta vai gerar vai fazer com que a app renderize na tela a imagem e o texto certo? Ou seja ele mandou um o que eu tô chamando de um data transfer object que vai ser um objeto em json e aí esse objeto em json vai ser recebido pela aplicação e vai ser renderizado na tela certo? Legal então vamos vamos dar uma estudada nesse carinha aqui certo? Como é que ele recebe essa resposta né? e como é que ele lida com esse com essa resposta que ele pegou tá? Vamos voltar lá pra o serviço né? Não sei se vocês lembram do serviço né? desse email e eu posso até pegar aqui ele já tá configurado com a aberta e ver como é que ele vai responder a chamada do serviço a gente viu isso também lá no post né? e aqui eu posso pedir rollData prettyJSON então esse é o objeto que ele vai mandar de volta ele vai mandar um objeto JSON que tem os vários campos de uma receita certo? e é muito importante a gente entender esse objeto tá? então aqui você tem um objeto que tem um campo meals esse campo meals ele concentra tudo ó se eu fizer aqui na visualização JSON você consegue meals tudo tá dentro desse campo meals você consegue ir abrindo tá vendo? e esse meals tem o que dentro dele? tem um vetor o que que tem nesse vetor? tem um cara na posição zero né? que é a primeira receita é porque na verdade esse JSON foi feito que você poderia se eu tivesse mais de uma receita que tivesse aberta no nome ele iria retornar tá? então é assim que funciona ele retorna esse JSON e esse JSON é o objeto que a gente tá considerando aqui né? ele vai retornar então agora esse objeto né? e a gente vai estudar essa resposta tá certo? quando ele responde né? a primeira coisa que eu tenho que verificar é ele conseguiu chamar o serviço certo? e pra isso ele te retorna um response code né? o serviço no padrão rest retorna um response code e se o response code for 200 quer dizer que a chamada foi bem sucedida que você pode ir adiante tá? aqui tem se você entrar nessa documentação do Mozilla você vai ver lá a a resposta né? do 200 o que que ela significa então na real a gente vai receber esse objetão em json que é mandado perder BDB que tem a receita completa certo? o que a gente vai fazer com ele agora? a gente vai usar um recurso do do MIT App Inventor que é um dicionário né? então basicamente você vai pensar o seguinte é um dicionário vai ser um cara que vai ter índices e valores então é pensa comigo nesse nesse nível aqui deixa eu puxar o objeto json na página que é mais fácil de ver né? pensa comigo que uma vez que eu cheguei nesse nível zero aqui que é o nível que eu quero eu vou ter sempre um um id e um valor um id e um valor um id e um valor então eu tenho esse mapa de id e valores né? pra lidar com esse mapa de id e valores a gente vai usar um dicionário né? no MIT App Inventor e pra você usar isso eu vou usar numa variável global chamada response que inicialmente eu vou dizer que ela é vazia é porque a variável global é quando eu quero criar uma variável que ela não vai ficar limitada naquela bloquinho ele pode ele pode funcionar inter blocos tá? então isso pra mim vai ser importante então vamos lá o que eu vou mostrar pra vocês agora é uma sequência de como eu vou desmontando a resposta do serviço eu vou desmontar ela até chegar no que eu quero o que significa desmontar? primeiro passo esse JSON response content esse response content ele tem o conteúdo da resposta tá certo? legal como é que eu acesso ele? isso é uma coisa importante vocês saberem vamos lá é deixa eu mostrar como é que você chega nele então eu vou pegar aqui o App Inventor tá certo? bom legal aqui eu fiz a chamada do serviço né? mas tem uma hora que o serviço diz olha chegou é um evento que ele chama de gottext o que é o gottext? é uma hora que ele diz assim recebi a resposta do serviço e esse gottext ele já fala aqui pra gente olha ele já vem com umas variáveis que são dele que é url response code response type e response content então o response code foi aquele que eu mostrei no slide pra vocês eu mostrei no slide que é aquele cara que eu testei aqui em cima o response code tá vendo? ele vem de dentro desse serviço então na verdade o que acontece é o seguinte pra vocês entenderem né? se eu pegar esse gottext aqui e aqui dentro eu colocar um if por exemplo então eu vou botar aqui control vou pegar não, não esse não eu vou pegar um if com else if then else e colocar aqui certo? eu consigo ter acesso se o if tá dentro desse when gottext eu consigo ter acesso a essas variáveis aqui por exemplo response code tá vendo? ele até me dá get response code tá vendo? então se o get response code tá? só que não é não é isso que eu quero testar eu quero testar se ele é igual a 200 não é isso? então eu posso vir aqui no logic e pegar uma comparação e plugar aqui se eu pegar o get response code certo? e esse get response code ele foi igual a string né? não, não é string é o número 200 então deixa eu pegar aqui ah, eu tinha que pegar aqui no math porque aí eu pego o teste numérico tá? porque o outro não necessariamente é numérico então se eu der um get response code e aqui no math eu botar igual a 200 então ele já tá testando se o serviço foi bem sucedido note que aqui dentro eu tenho acesso ao response code e eu também tenho acesso ao response content então esse slide né? deixa eu ir lá pra frente ele tá trabalhando exatamente com o response content então ele pegou o conteúdo da resposta do serviço qual foi a primeira coisa que ele fez? ele passou nesse json the test the code o que que ele faz? o json ele veio como um textão ele desmontou esse textão e a partir dele montou um objeto json né? pra ser manipulado internamente isso é muito importante nesse serviço certo? só que o que eu quero tá numa parte tá lá dentro do json não tá logo na raiz do json então o que eu vou fazer é o seguinte eu tenho que caminhar pelo objeto json pra pegar o que eu quero então dentro desse objeto json a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou pegar o campo bios lembra que quando eu eu abri aqui pra vocês o objeto a gente viu que tinha a raiz de tudo é um tal de bios né? aqui ó deixa eu abrir aqui pra você ver a raiz de tudo é esse tal desse bios aqui tá vendo? então primeiro diz assim eu quero pegar o que tem dentro do bios tá? como é que eu faço isso? uma vez que eu desmontei o objeto json tá? eu vou usar essa função aqui ó getValueForKey eu vou especificar uma chave que nesse caso é o bios e vou dizer pra ele retornar esse valor do bios então ele vai pegar tudo que tem dentro do bios né? ele retorna pra mim se ele não tiver o bios ele vai dar not found certo? legal dentro do bios por sua vez eu tenho um vetor lembra? com várias posições então na verdade agora eu tenho que pegar a primeira posição desse vetor certo? é por isso que o segundo passo vai ser pegar esse resultado e pedir pra pegar um item da lista que no caso do App Inventor ele começa com 1 e não com 0 então ele vai pegar o primeiro item da lista então vamos lá vamos pensar aqui comigo tá? o que que eu tô fazendo aqui então deixa eu puxar o App Inventor aqui pra vocês entenderem o que eu tô aprontando aqui né? então eu tô pegando esse meu name aqui ou peraí vamos lá eu tô pegando o response content que é esse cara aqui então eu tenho esse getResponseContent certo? ele bota esse x porque ele tá fora do do when aqui então ele diz ah fora do when eu não vou conseguir é mas na hora que eu encaixar ele fica bonitinho tá? então lembrem-se que eu fui lá e peguei aquele json decode lá que eu acho que tá por aqui o json decode deixa eu ver onde é que tá o json decode não ele é esses procedures aqui não é um procedures deixa eu ver não json decode call json decode é eu não sei se isso vem daqui deixa eu ver se aqui vem call build response data json object text decode tá vendo? é esse cara aqui tá? então eu vou pegar a resposta e vou fazer o decode né? então uma vez que eu fiz o json decode é o que eu falei é agora eu vou pegar a coisa dos dicionários e vou dizer assim eu quero pegar o valor de uma chave então vou pegar essa resposta colocar aqui não desculpa o dicionário esse aqui é um dicionário e eu vou dizer qual é a chave específica que eu quero pegar nesse caso eu quero pegar a chave mills lembra? tá lá na raiz mills pronto aí depois eu vou pegar lists aqui né? e vou pegar esse select item lists aqui então eu vou o que vai retornar isso aqui é um vetor então é uma lista e aí eu digo pra ele que eu vou querer pegar o que tá na posição 1 da lista certo? bacana então o que eu fiz aqui na verdade o que eu fiz aqui foi que eu se eu olhar esse retorno aqui eu peguei de dentro do json que retornou eu peguei o que tá no campo mills é como se eu fosse abrindo assim né? tava mills eu peguei o que tem dentro do mills do mills eu peguei dentro da posição 1 porque no arquivo começa em 1 e não em 0 e aí isso vai me retornar de fato essa galera toda aqui tá? e o que que eu vou fazer com essa galera agora que ela tá aqui né? tá então eu fiz o primeiro passo peguei o mills peguei o primeiro item da lista e agora eu vou colocar nessa variável né? global response que ela é um dicionário então eu vou colocar isso dentro dela vou guardar isso né? então só lembrando o que eu vou guardar dentro dela? justamente esse dicionário que tem cada item que veio da resposta e o valor dele certo? tá então vamos lá vamos vamos ver como é que eu fiz isso aqui eu vim aqui né? e disse assim bom isso que eu acabei de montar eu vou pegar essa variável global response aqui e vou dar um set nela certo? então eu vou dar um set no ah eu não criei ainda a variável global response aqui deixou o nome dela eu chamei de global response foi isso que eu chamei o nome dela deixa eu ver aqui não eu chamei só de response tá então eu vou criar aqui uma variável response eu não tinha criado e vocês devem se lembrar que eu vou dizer que essa variável ela é um dicionário vazio empty dictionary então eu tinha que ter criado ela aqui pra ela existir agora que eu criei ela e ela existe eu posso setar ela aqui ó então a resposta de todas essas coisas que eu fiz vai cair nessa variável global response eu vou colocar isso no then porque isso vai ser feito se ele conseguiu a resposta correta do serviço certo? então note que agora ficou tudo encaixado porque esse response content veio daqui dessa chamada eu peguei o meals peguei o item 1 e coloquei nessa variável global response então foi isso que eu fiz essa cadeia de coisas tá certo? legal é tá aí o que eu quero fazer agora? agora dessa dessa resposta desse global response eu quero pegar dois campos específicos tá que me interessam o primeiro é a imagem da receita porque então lembre-se e essa lista agora só pra vocês verem é um dicionário tem vários campos certo? um deles é esse cara aqui ó strmilton que é a url da receita se eu abrir isso aqui ó ele vai me mostrar a imagem não ficou legal? não é legal? ele vem a imagem da receita então eu quero pegar esse cara é um dos caras que eu quero pegar como é que eu faço pra pegar esse cara? bom o meu global response agora ele é esse dicionário que tem cada um dos itens não é? e os valores então basta dizer qual eu quero que é o strmilton e ele vai me retornar esse cara certo? legal e daí o que eu vou fazer com isso? eu vou pegar esse essa essa caminho da imagem vocês lembram aquele campo meal image que eu tinha? eu vou setar o picture dele lembra que eu deixei o picture vazio? eu vou setar o picture dele com esse caminho que veio lá do the meal DB certo? então vamos montar isso aqui juntos vai vamos lá eu vou entrar aqui no app inventor eu vou fazer o seguinte olha só primeiro eu vou aqui em dictionaries certo? e vou dizer que eu quero pegar o valor de uma chave certo? qual é a variável que eu quero pegar? eu vou pegar aqui a variável certo? é de quem é o dicionário? é a minha variável global response então o global response que foi aquela que eu montei lá ela virou meu dicionário agora tá vendo? ela foi o final dessa linha de montagem aqui é o global response então do global response eu quero pegar um campo específico qual é o campo que eu quero pegar? eu quero pegar aquele campo é str podia ser um pouco mais fácil né? str meal thumb então é str meal thumb então na hora que eu faço isso ele vai só pegar o str meal thumb e vai retornar certo? mas o que eu quero fazer com isso aí? ele pegou então aquela string que é o str meal thumb eu quero setar né? então lembra aqui no designer que eu tenho esse campo imagem vazio eu quero setar essa imagem com a imagem que veio de lá então vamos lá eu vou pegar aqui o meal o image aqui meal image tá vendo? vou trazer opa desculpa aí eu vou trazer pra cá o set pode ser qualquer um email image e eu vou botar aqui picture que é o que eu quero né? e eu vou setar esse picture com o caminho que eu peguei do dicionário que eu montei tá? e vou botar esse carinha aqui embaixo certo? bacana na verdade eu não vou botar else tá? então deixa eu mudar esse if aqui porque esse if ele ele tá com else eu vou botar só com deno porque eu não quero eu já queria rodar ele e não queria né? então deixa eu botar a condição e botar essas instruções aqui e botar esse cara peraí deixa eu jogar esse fora então eu peguei lá o campo str thumb e setei o menos na real eu já tenho uma primeira versão da minha aplicação certo? que eu poderia rodar aqui né? pra vocês verem certo? então vocês lembram aqui eu tenho meu tabletzinho certo? e vou aqui pro connect e vou dar ai companion certo? ele vai gerar esse QR Code tá? e eu vou com meu tablet apontar pra esse QR Code tá certo? ele vai puxar o QR Code e vai trazer pra mim o aplicativo aqui no tablet certo? então é tá ai vai aparecer aqui o aplicativo tá vendo? e ai eu posso chegar aqui e escrever assim arabiata load ai ele trouxe a imagem né? tá vendo? ele fez todo aquele caminho e trouxe a imagem pra mim né? olha lá a imagem não ficou legal? então eu setei o campo imagem com o caminho e ai a imagem aparece tá? só que o aplicativo tem mais do que isso vocês devem lembrar né? ele também vai setar o campo de descrição então vamos ver como é que é isso ele tem o str instructions que é um outro campo que tem as instruções da receita certo? e eu vou setar esse campo no recipe description que é aquele campo visual vamos ver ele aqui ó então aqui no designer esse campo aqui de baixo esse campão aqui se chama recipe description certo? então o que eu vou fazer? o mesmo caminho eu venho aqui pra dictionaries eu digo que eu quero pegar um valor de uma chave certo? a variável que eu vou pegar é a famosa global response aqui e qual é a chave que eu quero pegar? eu quero pegar a famosa chave str str instructions que são as instruções certo? e aí esse resultado eu quero setar no campo recipe description que é esse aqui ó então eu vou dar um set recipe description text que é o valor text dele o que eu peguei aqui e vou botar ele aqui na linha de montagem aqui embaixo então além de setar a imagem eu vou setar o campo description com a descrição que veio da receita certo? bacana é agora a gente pode ver isso de novo na nossa aplicação funcionando tá certo? ele na verdade ele já sincroniza com a aplicação então teoricamente o que você está vendo aqui já é a nova versão vamos ver load tá? e ele já aí você vai ver que ele já leu tanto a imagem colocou aqui em cima quanto as instruções da receita e colocou aqui embaixo tá vendo? então ele montou o aplicativo completo tá? é então o completo a coisa completa que eu já mostrei pra vocês vai ficar desse jeitão aí né? toda a interação com o serviço o que ele fez no final? ao receber a resposta do serviço como um objeto JSON que é um data type object internamente se eu fosse fazer um zoom agora né? e olhar os componentes esse meu componente web que é o proxy não é? ele pegou dois campos que retornaram nessa resposta e entregou esses dois campos pra esses dois componentes um que mostra a imagem e o outro que mostra a descrição tá? então esse é o o zoom de novo né? então nota que a gente fica fazendo zoom 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 é isso que é o bacana de trabalhar com componentes né? nesse zoom a gente tá vendo o retorno dos componentes tá certo? mas eu posso colocar os outros que vai lá desde o load né? então na verdade o que você tá vendo aqui é agora todo o conjunto que vai desde o load que aí quando é clicado ele pega o conteúdo do campo meal name aqui e seta o mealsDB né? com aquela URL E aí chama o get, o método rest get Que quando retorna o resultado Ele seta esses dois campos Então na verdade a nossa aplicação é essa composição que você está vendo De componentes aqui Então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês A gente tem dois outros vídeos que vale a pena vocês assistirem Esse aqui é um vídeo que é o mesmo conteúdo desse Só que ao invés de fazer o aplicativo de receitas Ele faz o XKCD Então ele serve se você quiser dar uma reforçada Ver um outro aplicativo diferente Mas o conteúdo, o que está sendo mostrado é o mesmo É do ano passado, só que com um aplicativo diferente Esse aqui, ele mostra um projeto Ele propõe um projeto em que você vai Construir uma aplicação um pouco mais sofisticada Acessando a DBPID e tal Para esse ano da disciplina Eu não vou cobrar esse projeto Mas é só se você quiser olhar Para esse ano a gente tem duas tarefas Na verdade essa primeira tarefa eu devia ter passado no vídeo passado Mas eu passo aqui porque você já sabe como é que as duas tarefas se conectam Primeiro, você vai escolher uma outra API do DMI ou DB Que não pode ser aquelas duas que eu mostrei aqui Certo? Então, na verdade que eu mostrei no vídeo passado Quais são as duas que eu mostrei? Esse search Então o search eu já mostrei Não vale escolher ela E eu mostrei esse categories aqui, tá vendo? Então, nenhum desses dois você pode usar Porque eu já mostrei, tá certo? Então você vai pegar um outro, escolhe um outro qualquer E você vai lá no Postman Vai criar uma conta lá no Postman E vai montar uma chamada Certo? Desse serviço, tá? E aí a entrega da atividade vai ser uma captura de tela Que você vai fazer Dessa chamada, tá certo? Dessa chamada do Postman, tá bom? E aí tem uma segunda tarefa Que tá associada à primeira Certo? Qual é a segunda tarefa associada à primeira? É que Você vai pegar o que você fez na primeira tarefa Certo? E vai pegar um app Que eu compartilhei com vocês Certo? Então esse app tá compartilhado Você pode baixar ele pra você E você vai adaptar ele Pra Usar o serviço Que você chamou na tarefa 1 Tá? Então lá você chamou o serviço E aí você vai pensar aqui Como é que você vai adaptar ele Pra mostrar no seu aplicativo Você adapta o meu Pra fazer isso Tá certo? São essas as duas tarefas Ok? Muito obrigado Tá? É E no final aqui eu tenho Somente os agradecimentos Pra quem quiser Esse é o endereço da minha página Quem quiser mais informações Ah, esse aqui é um outro NPI E a licença desses slides Tá certo? Aqui algumas referências Obrigado